Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Amanheceu sem sol, que bom! Só assim pra abrandar um pouco o calor. E ó, meu cabelo agora tá natural. Depois daquela telagem de hidratação que eu fiz, ontem eu lavei ele, né? E não passei secador e nem chapinha, então ele tá natural. Claro, passei um pouquinho agora, um reparadorzinho de pontas, alguma coisa assim. Esse é o meu cabelo natural, ele é assim, ele não é cacheado e nem é liso. Agora, se eu passar chapinha, ele fica lisinho, né? Porque com aquela escova facilita mais ainda pra ficar liso. Mas não era o meu objetivo, porque eu quero ficar livre dessas coisas. Ah, ontem eu fiz o iogurte, mas eu não sei se deu certo, porque ele tava aqui descansando, pra depois eu colocar na garrafa e o Fred veio aqui e colocou na geladeira, com panela tudo. E eu acho que ele, não sei se ele tava pronto por completo. Então, acho que ele ficou meio mole. Ó, ficou líquido, tá vendo? Super líquido. Não deu tempo de engrossar. Voltei, eu tava gravando um vídeo pra vocês, vou desligar aqui as luzes. Caderninho de anotação. Deixa eu abrir aqui a janela, eu fechei tudo porque tá uma abateção, né? Então, fechei e acendi as luzes. Ai, mas tá um marzinho tão fresco, eu vou deixar. Eu tenho que correr ali e fechar a porta, porque abriu a janela que a porta bate. Então, a gente tem até uma trava ali, ó. Dia de tirar pó. Quinta-feira é dia de tirar pó e de lavar os banheiros. E quem vai fazer isso é a dona Melissa. Aí, amanhã, a gente limpa o chão. Vou guardar o meu caderninho de anotações aqui. Ainda são 10 horas, eu vou recolher essa roupa. A gente colocou ela ontem aqui, porque a gente tava com medo de chover. Acabou que não choveu. Choveu na cidade, mas não aqui. Choveu na cidade, mas não aqui. Gente, eu finalizei aqui a cozinha. Sentei ali no suquilo sofá e fiquei. Hoje eu tô bem cansada. Eu lavei o meu banheiro hoje, que eu lavei do meu jeito, né? Geralmente a mel que tá lavando agora, né? A gente faz, às vezes, uns rodízios. E aí, eu quis lavar pra dar aquela geralzona. E também dei uma esfregada no dela, em alguma coisa. E aí, eu queria fazer um bolo aqui. Faz tempinho que eu não faço bolo. Eu já coloquei o bolo no forno. Aí, eu vou limpar aqui a pia, que eu fiz a maior bagunça. E depois eu vou tomar um banho. E, gente, eu fiz o bolo. Já tem mais ou menos uma hora que esse bolo ficou pronto. A Alice finalizou a aula dela e foi tomar banho. Já coloquei o pijama dela lá no banheiro, em cima da caixa da descarga. E ela já tá saindo do banho. Menos uma vez por semana eu dou uma lavada no cabelo dela, tá? Mas eu deixo ela lavar sozinha pra ela ir aprendendo. Igual da última vez que ela deixou o condicionador, um excessozinho de condicionador. Aí, da outra vez, eu já falei pra ela. Alice, enxágua bem, esfrega bem. A hora que você for lavar o cabelo. Aí, deu certo. Ela lavou e ficou ótimo. Aí, ontem, eu lavei o cabelo dela, sabe? Então, a próxima vez, ela pode lavar. Mas, enfim, o Fred ainda tá trabalhando. Ele tá participando de um congresso online, né? Então, esses dias ele tá trabalhando até tarde. E eu tô aqui fazendo... Tô fazendo um roteiro pra o vídeo. Vídeo que eu vou gravar pra pôr no canal amanhã. Então, eu tenho que fazer roteiro pra dois vídeos. Porque eu quero já deixar o vídeo de sábado pronto. Aí, eu vou gravar esses vídeos. Depois eu faço o roteiro pros próximos, tá, gente? Ih, já tá quase escurecendo. Então, mais tarde eu já vou pôr roupa pra lavar. Eu tenho lavado roupa à noite, né? Faz tempo que eu gosto de lavar à noite. Mas, agora, eu peguei firme mesmo. E isso tá sendo muito bom. Porque no outro dia de manhã, já tá seco. E se não tiver muito seco e eu quiser desocupar a varanda, eu já boto na secadora meia hora e ele termina de secar. Porque eu tenho deixado a minha varanda mais livre. Eu vou até mostrar pra vocês. Tá uma tarde tão bonita. Eu deveria ter mostrado antes. Aqui hoje não tá... Quer dizer, tá calor. O ventilador tá ligado. Mas não tá tão calor igual tava ontem, anteontem. Chegou a fazer 28 graus hoje. E olha que bonita, gente. Tá bonita. Eu deveria ter mostrado pra vocês antes. Olha o barulhinho do brilho. E eu lavei. Depois do almoço, eu lavei tudo aqui. Durante o dia, a varanda fica desocupada. A gente pode sentar. Mais à tarde, né? E à noite, eu ponho o varal nesse cantinho aqui. E aí, de boa, né? Aí, quando é no outro dia, eu já recolho e a varanda fica desocupada de novo. Aí é isso. Então, tá tudo limpinho. Olha a Luluca ali, ó. Luluca! Oi, amor! Ela fez xixi. Tem que limpar o sanitário dela. A Lua vai dar... A Mel vai dar comidinha pra ela agora. Ó, a superfície bem vazia. Ali também. Só tá o negócio do meu... Do computador aqui mesmo. Eu tô nesse cantinho aqui. Essa visão aqui, né? Eu não consigo trabalhar. Eu vou fazer suco de laranja pra Alice. Ela tá com a barriga cheia de gás. A gente ficou, acho que uns três dias sem laranja. E aí, ela não tomou suco. E ela comeu glúten hoje, né? Minha bisnaguinha. Então, eu vou fazer aqui um suquinho pra ela. Eu não consigo... Ai, meu trabalho não rende. Ai, pelo menos tá bem suculenta. A mamãe só fala, né, filha? A mamãe só fala, nunca grava. Oi. Eles ficam lá naquelas gavetas novas do closet. Na primeira lá, os dois. Lembra que aquele branco só funciona em tomada propinho grosso. Tá. Pode ficar com o preto nas suas cores. Eu uso mais o outro. Vamos lá no YouTube. Com aquele catupiry lá, né? Hã? Com aquele catupiry. Renese, é verdade. Tem uma nova aí, mas tem uma lá dentro. Deixa eu te falar, a gente pode pôr batata palha. Hum, vai ficar bom. Bom, gente, são nove horas. Eu tava trabalhando até agora. O Fred preparou o jantar pra gente. A gente comeu um lanche e ele trouxe aqui. A gente comeu. E agora que eu vou colocar isso pra dormir e vou deitar, porque já são nove e meia. Mas antes eu vou colocar a roupa no varal. Coloquei a roupa no varal. Aí, como não tem cortina, né, gente? Quando tinha cortina, ela ficava aqui no meio e tampava ali, né? Então, a gente só tinha visão das cadeiras. Mas tudo bem. Amanhã cedo, logo, a gente recolhe e tá tudo certo. Eu deixo um pouquinho aberto pra dar pra lua ir lá fora fazer xixi e cocô. O xixi, ela faz no sanitário. O cocô, ela faz na varanda mesmo, tá? Ela costuma fazer aí, nesse cantinho aqui assim. E aí, ela não faz aqui no meio também, não. Ela faz mais pra lá. E aí, o cocô é só catar. Aí, a gente passa um sprayzinho com desinfetante e passa o papel. Melhor do que se fizesse aqui. Porque se fizesse aqui, a gente ia ter que ficar desinfetando muito mais nessas gradinhas. Entra cocô. Nossa, ainda bem que ela não faz. Aí, eu arrumei essa almofada do sofá. A mantinha já tava certinha no lugar. Só arrumei. Pra quem não viu, gente, eu mostrei como que eu fiz essa mantinha aqui. Foi bem simples. Não deu trabalho, tá? É que eu não sabia como fazer. Então, eu fiquei medindo e tal. Mas, nossa, eu quero fazer até outra. Porque é muito bom. Aqui tava só o tablet. Já guardei. Ali, tá vendo aquela baguncinha que eu vou levar lá pra dentro? O computador vai ficar ali. Passei um paninho na mesa, né? Que a gente jantou e ficou sujo. Os balcões estão limpos. Tudo limpinho. Aqui tem bolo. Comeram bolo quase tudo. E aqui tem... Fica as fruteiras, né? Às vezes a bancada fica vazia. Porque... Às vezes as frutas estão todas na geladeira, né? Mas essas aí... O tomate tá aí pra amadurecer. Ó, fogão limpinho. A máquina ali pra secar. Janelinha fechada porque pode chover. Os paninhos molhados. Muito molhado. Já puse ali pra secar. E aqui fica o mais seco. E essa louça, quem vai guardar é a mel. O Felipe lavou. A mel vai guardar. Mas ficou uma forma aqui. Porque depois que o Felipe lavou, que eu tirei o bolo. Provavelmente eles não vão lavar. E tá assim a casa, ó. Tá? Meu quarto não tá bagunçado. Então amanhã... Amanhece tudo arrumadinho. E eu não aspirei hoje, tá gente? Às vezes depois do almoço eu passo um paninho varrendo. Mas eu não aspirei, tá? Então eu vou terminando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.